Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos ao rolar no ré Pela estrada com seu caminhão Carrega no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Preparar a namorada, fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudades, vai, vai, vai Saudades, vem, vem, vem Te buscar Saudades, vai, vai, vai Saudades, vem, vem, vem Te buscar Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos ao rolar no vento Pela estrada com seu caminhão Carrega no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudades vai, vai, vai Saudades vem, vem, vem Vem te buscar Saudades vai, vai, vai Saudades vem, vem, vem Vem te buscar Adriano Produções O homem que leva LHB para baixar a Santista A Boa Adriano 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 A Boa Adriano